Olá, tudo bem com você? Eu quero falar pra você do notebook Inspiron 153000, ele tem o número 15 porque ele é de 15 polegadas e o modelo que eu quero falar pra você é o que tem o Intel Pentium Gold, ele também vem com o Windows 10 Home e tem a placa de vídeo integrada, o modelo UHD Graphic 610. Ele também tem um HD de 500 GB no SATA de 5400 RPM. Esse é um notebook que na minha opinião tem um valor extremamente acessível para o nível de tecnologia embarcada, inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil e eu estou deixando um link de referência para você aqui na descrição, assim você pode acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações e se você garantir o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo e como ele está sendo para você, como você está conseguindo extrair o máximo de performance dele. Deixe tudo isso aqui nos comentários para você também poder ajudar outras pessoas que estão aqui acessando o canal e também querendo saber um pouquinho mais sobre esse modelo. Mas eu acho ele extremamente um espetáculo porque ele tem 4 GB de RAM, você vai conseguir trabalhar no multitarefa, ele também tem 500 GB de armazenamento, então dá para você baixar muita coisa. É um notebook perfeito para quem quer utilizar no universo profissional e também para você que quer fazer atividades como o da universidade, da escola, para você que quer ter um notebook elegante, bonito, em caso de uma marca muito confiável. A Dell é uma marca muito conhecida mundialmente, é muito comum a gente ver em filmes nos Estados Unidos os personagens utilizando notebooks da Dell porque é uma marca realmente muito confiável e uma marca que tem muita tradição e muita expertise, principalmente na fabricação de notebooks. Esse modelo é muito bacana e por isso que eu quis trazê-lo aqui para o canal. Então acessa aí o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica dele, confere todos os detalhes, todas as informações. Se você garantiu o seu, volta aqui e conta para mim depois. Vai ser muito bacana saber a sua experiência utilizando esse modelo. Se você também gostou desse vídeo, deixa seu like. Aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber a notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais com seus amigos. Muito obrigado, o link está aí na descrição, acessa, confere. Se garantiu o seu, volta e conta aqui para nós. Mas eu acho esse modelo simplesmente sensacional. Acho que você pode curtir demais ele. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.